Será que esteidinho tá fluindo melhor? E aí? Brindar, né? Vai dar tudo certo. Ainda não? No rosto pode. Aquele no cantinho, né? Bem safado, né, que eles dizem. Ai, meu Deus. Dei uma seguradinha. Fui fazer difícil. Tudo propício, né? Perfeito pra gente. É um match perfeito. E você tá cheirosa. Você também? Muito. Que bom, né? TV? Não tem. Entretenimento é nós dois. Entretenimento é você aqui. Nós dois, a gente. E você tá disposta pra ter um relacionamento? Eu tô? Eu tô aqui pra isso? Falei, se não for agora não vai mais, né? Ah, esquece, né? Não é possível. Olha só aí, vamos fazer valer. Possível, né? Quando a gente fala de conexão, uma das coisas mais importantes pra mim é o beijo. Se no beijo não tem conexão, se o beijo não for bom, esquece. Esquece. Ah, eu queria conseguir lá fora. Amanhã tá ventando, olha. Mais que o tempo vai em ir. Amanhã vai já. Eu acho que amanhã seria da hora de ir, mas agora não. Não, não. Se não ficar doente também. Mais um número de te busco e faz trocar a escama. Não precisa se esconder quando eu pintar na cena. É, tu te falou, não tem muito o que fazer, né? Ah. Eu sou nós dois. Tchau, tchau. Meus Beijo gostoso, hein? Nossa. Ó, já deu match. Já deu. Já deu. O rujo diz muita coisa, né? Muita. Nossa, é. Diz quase tudo. A gente não diz tudo. Vamos ver se a gente é bonito junto. Vamos ver lá? Nossa. É, gato. Meu Deus do céu. E se casar bonito? Com certeza. É? Esse cabelo. Nossa, casalzão, hein? Nossa, ela tá doida. Muito linda. Fala, você é muito gato. Sério, já te chamaram isso hoje? Não. Já. Não desvindo que não. Qual é o lugar que você passa? Alguém deve comentar. Não pergunte uma saída que eu também não sei. O amor quebrando regras, derrubando regras. Qual é a sensação de você viver uma vida de casado com uma pessoa que você acaba? Nossa, que eu acabei de conhecer. E quer uma vida de casado já, tá? Não, isso aqui é. Total. Total, nossa casa. Não consegui manter minha postura por muito tempo. Perto dele. Ô, menino. Qual é meu nome? Não, para a verdade eu esqueci. Também, por isso que eu te perguntei. Dinho, o que é o senhor? Estéfa. Estéfa, né? Eu não vou esquecer o quadro... Ele te chama de Esté, que é menor. Esté. 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 Dinho. Dinho, eu não vou esquecer, não. 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 Tá bom, eu te pergunto. Eu também, tá? Ah, mas é normal, né? Olha só, você é esperto, hein? Me perguntou primeiro. Uhul! Casal maravilhoso! Tchau, tchau.